Eu já não me incomodo tanto, mas só que tem as meninas novas que estão entrando na função, na profissão, que deixam afetar. E já vi muitas mulheres, muitas, muitas mesmo, desistindo porque era muito forte o hate em cima delas. E não é brincadeira. Se você está ali dando voz a uma coisa, a um lugar que você denomina que é mais masculino, você entra para você apanhar mesmo. E só as mais fortes permanecem. Porque não é brincadeira. Você pode ir para casa triste para caramba. Você pode pensar em desistir muitas vezes. Eu já pensei diversas vezes em desistir também. Só que eu penso, Malco, se eu desisto hoje, na posição que eu estou, a primeira a narrar, estando numa empresa que todo mundo sonha em chegar, se eu desisto hoje, que coragem que eu vou dar para aquelas que estão começando? Eu não posso desistir. Eu não tenho opção de desistir. Sim, concordo. Porque você já virou uma referência. Eu sou referência. Quando eu comecei, eu não tinha referência feminina aqui. Eu fui buscar referência lá fora. Aliás, você não tinha nem referência de narradora. Porque você falou para mim que começou há 10 anos. Eu comecei em 2018. Mas tudo bem. Mesmo assim, em 2018, eu não tinha nem narradora feminina. Mas não tinha narradora em outros esportes também. Porque isso daí é uma coisa de 3 anos para cá. Eu acho que elas não estavam nos principais campeonatos. Você não conseguia ter acesso à narração delas. Posso dizer isso. Porque a Renata Silveira, por exemplo, do futebol, ela começou há bastante tempo. Sim, mas você não tinha acesso. Ela não está no mainstream. Não estava, não estava. Entendi. Ela fazia ali um comentário, mas ela não estava ali como a principal do jogo. Só que tem uma coisa, né? Você, por exemplo, você falou que você narra muito coisa feminina. Você narra coisa masculina também? Hoje, na Riot, a gente narra todos os campeonatos. Tanto o misto quanto o feminino. Então, não tem mais tanto essa divisão. Quando eu comecei a fazer CS, eu narrava principalmente, dava atenção para o campeonato feminino. Por quê? Para eu dar visibilidade para essas meninas que estão jogando. Então, eu abria na minha live, eu e Osvaldo, tinha as meninas lá jogando. Tinha o nome delas. Eu falava o nome delas. Então, dava um pouco de visibilidade para o pessoal entender que existe um cenário ali, que existe mulher jogando e que fulana de tal é muito braba. Então, eu gostava, eu sempre gosto de dar essa ênfase. Sempre que eu posso, eu estou abrindo esse espaço, essa vitrine para o pessoal encontrar jogadores. Mas, assim, por exemplo, está tendo agora um grande alarde na coisa de mulher narradora. Tanto que a Globo está falando, vou botar a mulher narradora na final do Campeonato Paulista. Engula e vai ser assim a partir de agora, porque precisa criar esse hábito no consumidor. O consumidor vai reclamar, vai chorar, vai experimentar. E, com o tempo, ele vai começar a culturalmente entender que aquilo ali está normal e está tudo certo. Então, está vindo uma possibilidade muito grande de potenciais narradoras femininas. Você, ao mesmo tempo, foi a primeira que fez isso no universo digital ali, no videogame. Não te dá uma coceira de você falar, pô, acho que eu vou vir para cá agora, que estão dando voz para caramba para narradoras mulheres e eu tenho uma capacidade que já treinei aqui para caramba. Será que eu não tenho que fazer daqui a pouco a Copa do Mundo Brasil futebol? Te dá essa vontade? Cara, futebol é uma paixão minha, assim, desde sempre. Minha família é doida para o futebol. Tanto que eu fiz faculdade de educação física para ser técnica do Milan, mas eu consegui chegar ali no Santos. Eu dei um tempo de treinamento, de preparação física para a equipe do Santos. Recebi um propósito de estágio no Benfica. Não pude, porque eu era mulher. Mas como o quê? Descobrimos agora que você não é mais. Mas você, como o quê? Você ia fazer o quê lá no Benfica? Preparação física também. Preparação física. Você é formada nisso? É, tem carreira de 15 em educação física, exatamente. E eu sempre acompanhava o futebol muito até 2018, que foi quando eu entrei para os games. E daí eu tive que focar totalmente nos games, porque é muito estudo, como eu já mencionei. E agora que eu estou um pouco mais consolidada nos games, que eu já estou adaptada, já estou tranquila, eu voltei para o futebol. Então eu voltei para narrar, tem uns três meses que eu comecei a narrar. Eu narro ali no canal Gold. E foi muito diferente para mim, porque foi uma sensação de, caramba, eu vou viver tudo de novo? Eu vou viver tudo isso de novo? Mas é de novo ou você tem uma experiência agora? Então, é de novo porque eu digo modalidade diferente, outro espaço de voz. Tanto que quando eu fui para lá, teve todo um cuidado da produção de falar exatamente sobre isso. Pô, aqui é futebol, aqui os caras dão hate. Eu falei, estou blindada. Sei como funciona. Então eu chego mais madura para o futebol. E eu sou uma pessoa que gosta muito de interagir com o chat. E isso que é uma coisa diferente dos games e do futebol, da narração em si. Porque os games, você está ao direto ali no streaming, você tem o seu chat, você pode falar com o João, a Maria, o Pedro, ali conversar com eles, de onde eles são. No futebol já não tinha tanto isso. Agora a gente está trazendo uma inovação nessa transmissão também, através do canal Gold. Eu faço isso, deixo o meu chat aberto, falo com todo mundo. Tem mensagem que estão hateando? Tem. Falando que mulher não deveria estar ali? Tem. Mas eu filtro rápido. Eu filtro e deixo. Passo para quem está querendo falar comigo, querendo falar do jogo. E assim eu vou seguindo. Você faz uma narração interativa? Faço. Eu gosto muito. Ah, interessante isso daí. Eu gosto muito porque eu quero saber o que a galera está achando da partida também. Eu falo que eles são a arquibancada virtual. Falo lá, vem aqui na arquibancada virtual. E eu estou tranquila, sabe, Mal? Enquanto a narração de futebol. É o esporte que eu amo, é o esporte que eu gosto. E por mais que o pessoal fale, por mais que o pessoal ache que não é o nosso lugar, é muito legal o que as emissoras estão fazendo, trazendo mais vozes femininas. E eu acho que é isso. Como eu falei, a gente não pode andar para trás. A gente não pode recuar porque alguém não quer que a gente esteja ali. Se a gente quer fazer isso. Então, hoje eu venho bem mais madura para o futebol. Venho blindada. E isso deixa a minha profissão mais suave também. Eu consigo exercer de uma maneira um pouco mais técnica. Sem me preocupar com o hate. Me preocupando só em fazer o meu melhor naquele momento. Então, hoje eu vou fazer o meu melhor naquele momento.